Boa noite. Ih, não, acho que vocês estão dormindo. Boa noite. Boa noite. Que alegria poder estar aqui na primeira... Na primeira quarta da resposta, no primeiro culto da resposta de 2020, né? 2020, o novo ano que se começa. Certamente, eu quero profetizar sobre a sua vida, que 2020 será o melhor ano da sua vida. Você crê nisso? Você crê que as janelas dos céus vão estar abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você chama de seu? Que aqueles sonhos mais secretos que você tem guardado no seu coração, o Senhor, no tempo dele, vai concretizar. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Só que eu também creio que talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui que entraram em 2020 ainda com aquela sensação de 2019. Sabe? Trazendo aquele cansaço, trazendo aquele desânimo, talvez dizendo assim, ah, já estou no meu limite, ah, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais. E é impressionante que, quando a gente passa por essas fases, desistir sempre nos parece a melhor solução. Eu vim aqui para te dizer hoje que as dificuldades, elas vão sempre existir. Elas vêm e vão. Às vezes, elas são mais intensas, às vezes, mais brandas. Mas elas sempre estarão nos rodeando. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ensina a lidar com elas. Você crê nisso? Que o Espírito Santo vai te conduzir, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento de pranto, seja no momento de riso, seja no momento de luta, ou seja no momento de vitória. Ele sempre estará ao seu lado. Mas, nesses momentos de luta, nesses momentos onde a gente está passando ali pela batalha, o que gera cansaço no nosso coração, nem sempre são as lutas em si. Mas a maneira como nós as encaramos, a maneira, a forma pela qual nós encaramos as nossas lutas. A grande questão é que quando nós estamos passando pela luta, nós focamos muito de maneira intensa no problema. E esquecemos que Cristo já tem a solução para cada um de nós. Não importa o que você está passando, Cristo já tem a solução para o seu problema. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, texto muito conhecido. Certamente você já leu, já meditou nesse texto várias vezes. São apenas dois versículos. Mateus, capítulo 11, três versículos, 28 até o versículo 30. e diz assim a palavra de Deus, vem a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, abençoa a tua palavra, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te dizer o seguinte, se talvez você tenha chegado aqui apático, cabisbaixo, desanimado por conta do seu problema, Cristo, ele tem preparado para você em 2020 uma vida abundante, uma vida cheia de bênção, uma vida cheia de esperança. Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais, somos mais do que vencedores por aquele, por meio daquele que nos amou. Jeremias 29,11 porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Como eu falei, as lutas não vão deixar de existir, mas até quando nós passarmos por uma derrota, Cristo quer nos ensinar com aquela situação, a Bíblia ela nos ensina a dar graça em tudo, a dar graças em tudo. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo sem exceção. É muito fácil agradecer pela vitória, é muito fácil agradecer pelo carro novo, pelo emprego novo, pela roupa que eu estou usando, pelas férias que eu vou ter, mas é muito difícil agradecer pela doença, é muito difícil agradecer o desemprego, é muito difícil agradecer as contas que estão vencendo e o dinheiro que eu não tenho para pagar, mas a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo. A questão é que quando nós lutamos as nossas lutas, muitas vezes, nós enchemos as nossas mochilas com entulhos que não são necessários. Quantas vezes você vai vivendo a sua vida e você está carregando um peso que você não precisava estar carregando, mas você não consegue deixar aquilo de lado, você não consegue colocar aquilo aos pés do Senhor. Deixa eu te contar um segredo, por mais que a vida esteja parecendo dura, pesada, enfadonha, Deus te criou para viver uma vida linda, leve, na presença dEle, mas você precisa tomar uma decisão, você precisa deixar para trás todo o peso desnecessário. A Bíblia, ela nos ensina a viver uma vida plena, cheia de alegria, contentamento e esperança. Enquanto nós continuarmos focados naquilo que nos machucou, naquilo que nos prejudicou, naquela pessoa que te traiu, naquela pessoa que te magoou, você sempre vai carregar um peso desnecessário. agora, se não bastasse isso, às vezes a gente enche a nossa mochila de peso olhando para o futuro, a gente olha para o que nos espera lá na frente e a gente vê um cenário tão nebuloso, a gente vê algo assim que gera tanto medo, tanta preocupação, tanta ansiedade que a gente esquece que todos os nossos passos estão guardados nas mãos do nosso Senhor. C.S. Lewis um grande avivalista, ele disse o seguinte, existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. O presente, ele é bom, mas o plano do Senhor para o seu futuro é ainda melhor, não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa qual é a sua situação agora, o que Deus planeja e prepara para você no futuro é ainda melhor, é ainda mais abençoado, é ainda mais feliz. esses são os planos do Senhor para a sua vida, mas você precisa olhar para frente e entender que o seu futuro já está delineado, escrito, planejado por Deus, e aí você não vai juntar pesos que vão te atrapalhar na caminhada. E esse é o tema do sermão dessa noite, removendo os entulhos, removendo os entulhos. E como fazer isso? Em primeiro lugar, não seja um acumulador, nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de estações e ao fim de cada uma dessas estações nós precisamos jogar fora tudo aquilo que não serve mais, porque se a gente não faz isso, a gente fica andando e carregando um peso inútil, um peso que nós não precisávamos carregar. Pensa só, você vai sair de férias e você vai provar aí, e aí você vai começar a arrumar sua mala. Você vai botar lá casaco, bota, toca, meia, luva? Não! Porque senão você vai estar carregando o quê? Um peso desnecessário. Mas sabe o que que acontece? Tem muita gente que carrega pesos desnecessários na sua alma. Tem muita gente que tem mania de carregar em suas costas tudo aquilo que viveu de ruim. Não consegue deixar para trás as dores, os sentimentos, as feridas que só lhes fazem mal. Elas não entendem que Deus não quer que elas carreguem esse peso. Essas pessoas são aquelas que eu chamo de acumuladoras. Quem é que já assistiu um programa, não sei se ainda está no ar, que é chamado Acumuladoras. Alguém já viu? Gente, aquilo é muito louco. A pessoa vai juntando um monte de coisa que às vezes não tem o menor valor, a menor utilidade para a vida dela e ela vai enchendo a casa dela e enche o quarto, enche o outro quarto, enche o banheiro, enche a sala, até o momento de que não há mais lugar sequer para sentar. E ela olha para aquele monte de coisa e ela não tem utilidade para aquilo. São coisas desnecessárias. Eu acho que a minha avó é um pouco acumuladora. Outro dia eu cheguei na casa dela e ela voltou do quarto dela assim, aqui, neto, essa aqui é a roupinha que você usou quando você tinha um ano de idade. Eu falei, meu Deus do céu, 39 anos atrás ela ainda guarda aquilo. E ela tem algumas coisas guardadas lá, sabe Deus de quanto tempo. Minha avó já tem 95 anos de idade. Imagina cada relíquia que tem lá na casa dela. Mas tem muita gente que é acumuladora da alma. Ao invés de jogar fora todo o lixo, todo o pecado, tudo aquilo que tem lhe feito mal, fica carregando esse peso sem necessidade. O acumulador, ele se esquece do que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. E aí ele vai seguindo o tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de guardar e tempo de se lançar fora. Você precisa jogar fora esse peso que você tem carregado. e eu não estou aqui fazendo pouco caso da sua dor. Eu não estou dizendo que o luto, que a dor, que essas situações ruins, elas não necessitam de um tempo de reflexão. Há tempo para isso. Mas o que não pode acontecer é você viver uma vida inteira carregando sentimentos que já deveriam estar sepultados em Deus. quanta gente faz isso? Quanta gente tem acumulado entulhos na sua alma e por causa disso não tem conseguido avançar? Pois o peso que carrega em suas costas e suas costas o paralisa. Você precisa entender que o passado ele não pode ser mudado, mas o presente é que vai determinar o seu futuro. Se você está aqui hoje, se você está buscando a Deus, se você se encher do Espírito Santo, não importa o que você viveu no seu passado, há a promessa de bênção para você no seu futuro. Aprenda com o rei Davi quando seu filho Absalão morreu, ele parou tudo que ele estava fazendo e ele foi para o tempo de luta, ele foi chorar, ele se retirou, ele foi ficar sozinho, ele se recolheu, mas isso não o impediu de no tempo certo se levantar e cumprir e cumprir todos os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Eu quero te dizer uma coisa, não importa o que você tenha vivido, talvez você está sentado aqui essa noite e tenha passado por um abuso sexual, por um abuso moral, por uma traição, por um adultério, por uma perda de emprego, por uma doença que consumiu o seu corpo. A promessa de Jesus no versículo 28 é que ele vai te dar descanso. Ele vai te dar descanso. o tempo do choro já passou, o tempo do luto já passou, o tempo da dor também já passou, é tempo de viver a alegria que só o Senhor pode te dar. O Senhor, ele quer fazer grandes coisas através da sua vida, mas a sua postura de acumular entulhos impede que os propósitos dele se cumpram em você. Sepulte todo esse entulho que você tem carregado em Deus e viva a vida que ele mesmo tem preparado para você. Mas em segundo lugar, viva um dia após o outro. Viva um dia após o outro. Nada melhor do que dar um passo de cada vez. E isso parece tão óbvio, mas não é. Isso parece tão normal, mas não é. engraçado que falaram um dia após o outro, um passo após o outro. Me lembra Alcoólicos Anônimos, o lema lá, o ditado deles tem alguma coisa parecida com isso. Celebrando a recuperação que nós temos aqui na igreja também tem um lema parecido com isso. E eu creio que essa afirmação cabe na nossa vida. Diz aí para mim, quem nunca ficou ansioso com algo relacionado da manhã? Eu lembro quando eu ia me casar. Já vou fazer 12 anos de casado agora com a pastora mais linda dessa igreja aqui, em nome de Jesus. Quem conhece a pastora Mari aqui? Amém, glória a Deus. A pastora mais linda dessa igreja. E aí, 12 anos de casado, mas na semana do meu casamento eu praticamente não consegui dormir. Eu ficava pensando, ah, vai dar certo o casamento. Ah, a igreja vai estar arrumada. Ah, a festa vai dar tudo certo. Eu ficava pensando no amanhã. Nós não podemos paralisar a nossa vida pensando no amanhã. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos planejar. Precisamos nos planejar de saber onde nós queremos estar daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Isso é importante. Mas a preocupação excessiva com o futuro gera ansiedade. E a ansiedade nos leva a pecar. pois se nós não lançamos sobre Cristo toda a nossa sociedade, nós estamos duvidando que Ele pode cuidar de nós. Quantos entulhos desnecessários nós temos carregado porque nós não colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos pensando excessivamente no futuro, gerando preocupações infundadas. E aí, quando isso acontece, nós temos aquela impressão que as nossas forças estão sendo sugadas. Aí, quando isso acontece, a gente tem aquela impressão que o tempo para de passar, que os dias são mais longos, que o inverno ele é mais tenebroso. E nós vamos construindo fardos maiores do que aqueles que nós deveríamos carregar. Quantas vezes as incertezas do amanhã atacam o nosso coração sem pedir licença? Dúvidas? medos? Inseguranças? Quem nunca sentiu isso? Todos nós. A grande questão é que muitas pessoas se esquecem que não vai ser a ansiedade, a preocupação, não vai ser o seu dinheiro, não vai ser a sua condição social, não vai ser o seu patrimônio ou o seu intelecto que vai trazer paz e leveza ao seu coração. Somente descansar em Deus tem o poder de nos tranquilizar. Nós precisamos descansar em Deus. Dizem que Elvis Presley antes de morrer ele teria dito uma frase eu daria um milhão de dólares por um pouco de paz e de descanso. Ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha tudo que um homem poderia desejar, mas ele carregava consigo um fardo emocional que lhe sufocava. E quem conhece a história de Elvis sabe que ele cresceu numa igreja. Ele cantou num coral, ele participou da escola bíblica dominical, ele frequentava os cultos. E se naquele momento em que ele disse essa frase, ele se recordasse daquilo que ele aprendeu na sua infância, daquilo que ele ouviu na sua igreja, ele certamente iria se lembrar que só Jesus poderia lhe dar a paz que excede todo entendimento. Mateus, capítulo 11, 29, é um presente de Deus para nós. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Repita assim comigo, só em Jesus eu vou encontrar descanso para a minha alma. Você só vai ter descanso quando você entender que o amanhã está nas mãos de Deus e viver sofrendo por algo que ainda não está ao teu alcance só te gera cansaço. Descanse no Senhor. Ah, pastor, mas esse discurso de viver um dia após do outro é muito bonito na teoria. esse discurso é muito bonito no papel. Eu tenho contas a pagar, eu tenho filhos a criar, eu tenho a minha empresa que não vai muito bem, eu tenho a minha saúde que está comprometida. Você precisa entender que não sou eu que estou te dizendo isso. Quem está te dizendo isso é o próprio Jesus. E Ele está te ensinando lá, Mateus, capítulo 6, 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não se inquietar com o amanhã é literalmente viver um dia após o outro. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, a nossa ansiedade esvazia o sofrimento do amanhã. A nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Viver pensando no amanhã é viver roubando as suas forças para enfrentar as suas batalhas de hoje. Quem vive sofrendo pelo amanhã não consegue construir nada hoje. Esse tipo de preocupação retarda o seu progresso. Esse tipo de preocupação te paralisa, te faz andar mais devagar. Use o tempo que o Senhor tem te dado para aquilo que Ele planejou para a sua vida hoje e desde que o amanhã Ele vai estar cuidando. Não gaste o dia de hoje se preocupando com o dia de amanhã. Descanse no Senhor. Mas a graça, a graça de Deus ela está sobre a sua vida para você lidar com a sua necessidade de hoje. Mas a graça do amanhã não virá sobre você antes que o amanhã chegue. Deus te preparou, te capacitou, te ungiu para lutar a sua batalha de hoje. Amanhã há uma unção nova, depois de amanhã uma outra unção nova e depois outra unção nova até que você se torne mais do que vencedor, até que você vença a sua batalha. Como viver um dia após o outro? Lidando hoje com os problemas de hoje e amanhã com os problemas de amanhã. Ratificando as palavras de Jesus, o ontem é passado, não vai mudar. o amanhã está nas mãos de Deus e caberá as suas próprias implicações. Mas em terceiro lugar, descanse em Deus. Descanse em Deus. O próprio Jesus está te fazendo esse convite. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo que você precisa Jesus não está te dizendo que você precisa andar sozinho. Não. No momento de dor ele vai estar do teu lado. No momento de choro ele vai estar te abraçando. No momento de fraqueza ele vai estar te carregando no colo. Ele vai estar sempre do seu lado porque ele quer te dar descanso. Descansar em Deus é desistir de ter o controle das coisas em suas mãos e deixar de querer que tudo aconteça do seu jeito. Só assim você permitirá que ele age em seu favor. Você pode ter chegado aqui essa noite exausto sem motivação sem fé cansado mas Cristo está te chamando para descansar. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai renovar as suas forças. E se você não está descansando no Senhor na verdade você está lutando contra ele. Pensa nisso porque se ele manda a gente descansar mas a gente quer ter o controle da nossa vida na nossa mão ele está querendo trazer para a esquerda e você está puxando para a direita e você está entrando em batalha com o próprio Cristo você não está deixando que ele trabalhe em seu favor. Todas as vezes que nós tomamos o controle das nossas vidas nós estamos impedindo que Deus faça e se cumprir os propósitos os propósitos dele sobre nós deixe que ele conduza a sua vida. Ele está te convidando a depositar nele todo o entulho toda a dor todo o peso que você tem carregado ele está te convidando a entregar a ele tudo o que tem te impedido de caminhar ele está te convidando a deixar aos seus pés tudo aquilo que tem roubado as suas forças quando você se achega a Jesus você também se achega a sua cruz e na cruz já foi crucificado tudo aquilo que traz peso para a sua vida Jesus já deu o primeiro passo na cruz do Calvário agora é a sua vez é seu momento de pegar a mochila colocar nos pés do Senhor e dizer eu vou viver uma vida leve uma vida cheia da presença de Deus uma vida que o Senhor preparou para mim a gente precisa fazer a nossa parte quando nós relembramos o sentido da cruz nós nos lembramos do amor de Deus por nós e só assim nós recebemos descanso descobrimos que ali nós podemos deixar tudo que tem nos paralisado todo o nosso peso ali você descobre que a sua vida foi feita para viver na alegria do Senhor porque a alegria do Senhor ela é a nossa força a alegria do Senhor é a sua força vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve esse texto sabe aquele bilhetinho de amor que você deixa aquele post-it colorido você cola no espelho do banheiro para sua esposa no domingo de manhã ou se você deixa ali para sua filha colada num dia de uma prova importante ou você deixa ali junto com o café que você preparou para o seu marido antes de sair de casa esse texto é um post-it de amor que Deus coloca na cabeceira da nossa cama no dia em que a gente mais precisa ele está te dizendo descansa em mim você não precisa se preocupar eu estou cuidando de tudo me entregue o controle da sua vida deixa que eu vou te abençoar deixa que eu vou te dar a vitória o Senhor te chama para ter descanso na sua alma mas em quarto e último lugar esse chamado é um convite Cristo ele está te fazendo um convite e esse convite se apresenta em algumas etapas vinde a mim esse convite ele é feito a todas as pessoas e o primeiro passo é o encontro todos aqueles que se sentem cansados todos aqueles que estão carregando um peso todos aqueles que já não aguentam mais as dores dessa vida as lutas dessa vida as frustrações dessa vida Jesus te convida a ter um encontro com ele e não é um encontro para discutir religião para discutir moralidade para discutir misticismo não é um encontro que vai transformar a sua vida que vai encher o seu coração de paz de alegria é um encontro que vai te dar a salvação e a transformação completa dos seus problemas ir ao encontro de Jesus é entregar a ele todos os seus entulhos Cristo ele está te oferecendo não apenas descanso espiritual mas descanso físico descanso mental descanso emocional em segundo lugar esse convite também te chama para uma experiência vinde a mim todos vós que está descansados e eu vos aliviarei quando você encontrar Jesus você certamente terá uma experiência tão profunda com ele e ele vai destruir todo fardo toda opressão todo medo toda dor que tem gerado cansaço na sua alma não é possível você encontrar com Jesus e sair de maneira igual não é possível você olhar Jesus olho no olho e sair da mesma maneira não é possível você estar face a face com Jesus e o seu milagre não ser realizado você vai ter uma experiência com ele mas o terceiro passo ele te chama para um encontro ele quer ter uma experiência mas ele quer ter um relacionamento contigo tomar sobre vós o meu julgo ele não quer apenas aliviar a sua carga ele quer ter um relacionamento real contigo ele tem sonhos para sua vida ele tem planos para você ele tem projetos que só você vai poder concretizar mas é necessário que você firme um compromisso com ele tomar o julgo de Cristo é ter uma profunda experiência e estabelecer um compromisso genuíno com ele e o quarto passo ele te convida a aprender com ele e aqui ele não está falando de aprendizado acadêmico mas de uma experiência real com seu amor para remover os entulhos da alma é necessária uma relação de intimidade quando você começa a se relacionar com Jesus quando você entra no seu quarto de guerra você atrai o céu para a terra e quando você entra naquela atmosfera de poder de milagre ele vai te ensinando ele vai te dando estratégias ele vai te mostrando quais são os caminhos pelo qual você precisa seguir quais são as decisões que você precisa tomar quais são as posturas que você precisa ter para que os seus problemas acabem para que as suas dores passem para que o seu choro seque é na intimidade que nós aprendemos os seus segredos Jesus ele carregou todos os nossos fardos para que nós caminhássemos com leveza nessa vida ele quer te fazer caminhar com leveza curva a sua cabeça eu não sei como é que você chegou até aqui eu não sei como é que você entrou em 2020 eu não sei mas o que eu sei é que não importa como você esteja hoje não importa o tamanho do peso que você tem carregado não importa a imensidão da dor que você tem sentido não importa o desejo que você está de desanimar ele quer te dar descanso ele quer transformar a sua vida ele quer fazer o milagre em você talvez você tenha chegado aqui pronto para jogar a toalha pronto para dizer eu não vou mais continuar e o Espírito Santo está te dizendo eu tenho um plano lindo para a sua vida descansa em mim se você chegou assim dessa maneira eu te queria te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento você e Deus no seu coração se você quer entregar todas as suas lutas todas as suas dores ao Senhor repita essa oração comigo Senhor Jesus um ano começou um novo ano começou mas eu ainda sinto as minhas velhas dores as minhas velhas lutas as minhas velhas lágrimas ainda tem caído nesse ano de 2020 eu quero aprender descansar no Senhor nesse ano de 2020 eu quero que todo o peso que tem me impedido de caminhar seja depositado no seu altar nesse ano de 2020 eu quero uma vida nova em Cristo Jesus eu abro meu coração e eu convido o Senhor para ser Senhor e Salvador da minha vida em nome de Jesus Amém 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 Amém